E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui no apartamento do Madison. Quero apresentar para vocês, pessoal, um novo membro da nossa equipe aí, o Israel. Fala aí, Israel. Beleza? Vamos trabalhar com o nosso, falando aqui, o técnico. Beleza, galera. Pessoal, as obras aqui dão uma apertada, tá bastante fluxo de obra, né? E aí a gente, na procura de um bom profissional aí, o Israel foi uma indicação de um amigo de muito longa data aqui, trabalhou comigo já, eu já trabalhei com ele. E falou, ó, o Israel é ponta firme, trabalhou comigo também. Estou apresentando para vocês aqui, pessoal. E o Israel vai dar uma... Eu vou passar uma dica para vocês agora do rodapé. O Israel estava fazendo o rodapé aqui, pessoal. Começou a fazer o rodapé. Esse aqui é aquele piso 70 por 70 da Delta. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de como está sendo feito. Assentamos ele nas paredes do banheiro também, como eu tinha mostrado para vocês antes. Olha lá. Parede do banheiro. Essa aqui é aquela parede decorada, que eu tinha falado para vocês, né? Aí, em todos os banheiros vai esse Delta. E aí, pessoal, a dica que eu tenho para passar para vocês hoje é o seguinte. O Israel está montando os rodapés aqui, ó. E como que a gente dá acabamento em cima do rodapé? A gente faz isso aqui, ó. Aqui é o bolo de massa. O que a gente faz para dar acabamento em cima do rodapé? Porque depois que a gente põe o rodapé, vai vir o pentlor, vai dar uma lixada nesse rodapé e vai passar a tinta dele, a massa corrida dele. A gente pega a argamassa aqui, ó. Com a parte de fora da colher, a parte de fora da colher, vem aqui, ó. Ó. Faça assim. Aí você pega a ponta da colher e chanta ela aqui, ó. E aí você pega a ponta da colher e chanta ela aqui, ó. E aí, pessoal, aqui já está pronto com o pintor, ó. Desse jeito, ficando assim, ó. O pintor vem, passa a massa corrida dele aqui, dá uma lixadinha e aí já mete tinta e vira ela ali. Beleza, galera? Então, acabamento de rodapé, com a própria massa do assentamento, você já vai passando ela ali, ó. Já dá aquele acabamentinho, o pintor vem e faz a parte dele e todo mundo fica feliz. Beleza? Então, um salve aí para a galera. O Israel vai aparecer em muitos vídeos daqui para frente, pessoal. Porque a gente está com uma série de obras aqui. Estamos pegando firme eu, Israel, Guilherme e talvez vamos ter que pegar mais um profissional. Está bastante obra aqui para a gente, graças a Deus. E vocês vão ver bastante o Israel aí nos próximos vídeos aí. Beleza, galera? Fica a dica aí. E se você quiser aprender tudo sobre revestimento, sobre acabamento de alto padrão, entra aí no nosso curso, faça parte dos nossos alunos, que você não vai se arrepender. Muita informação técnica importantíssima para os azulejistas já se atualizarem e os novos também ir conhecendo um pouco mais sobre a arte do acabamento. Isso aqui é o outro banheiro, ó. Isso aqui é o outro banheiro. Mesmo padrão, né? Material decorativo. Revestimento delta em todo o banheiro. 45 graus aqui já está prontinho. Só falta rejuntar. Beleza, galera? É isso aí. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Revalo, galera. Um abraço. Fui!